Tem casa nova pra me levar Carro bonito pra passear Nem me pergunto de onde vem Também não sei, não quero estragar Eu deixo o vento me levar Saímos pra qualquer lugar Se o sol se pôr e eu não notar Não tem como eu desconfiar Mas um dia me apresentam todos na família Mamawê Família humilde no cubico nem tinha mobília Mas você vive no Talatona Exama a noite da zona No caixa do banco te pagam quanto Pra você ter essa fortuna Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Me fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Me fala só Eu sou um bora filho de camponês Meu pai embora é camponês Sou filho da dona Inês Não vamos nos iludir Não tenho lombongo para gastar Só tenho amor para te dar Mas é que o meu santo está desconfiado Dessa fortuna não declarada O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens Essas viagens que tu fazes A roupa e as malas que tens E tu some das motivos E tu some das motivos Para desconfiar Para desconfiar de ti Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Fala só Não tenho rumo para pagar Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Eu sei que a verdade dói Mas fala só Ai uê Teu amor tem um preço Fala só Não tenho grita pra pagar Mesmo a te desconfiar Não sei como te abordar Mas eu quero saber Se tu Tu Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai uê Se teu amor tem um preço Fala só Me fala só Ai uê Ai uê Me fala só Me fala só Por favor Me fala só Tchau 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 Tchau